Você já parou pra pensar se tudo que a gente reclama a gente perdesse? Eu não aguento meus pais, pronto, órfão Eu odeio meu cabelo, ok, careca Eu não suporto mais esse trabalho, tudo bem, desempregado Eu não aguento mais ouvir essa mensagem, tudo bem, então que se feche os seus ouvidos pra que nunca mais ouça nada Você já imaginou se tudo aquilo que a gente reclama, a gente perdesse, sabe? Existem orações que Deus não cumpre por zelo Porque tem coisas que se a gente, que a gente pediu que se Deus tivesse feito, a gente não estaria onde a gente está, irmão São orações perigosas O problema é que a gente reclama demais e confia de menos Irmão, confia nisso, aquilo que Deus não permitiu que você viva ainda É porque você ainda não está pronto pra viver